Muito importante nesse finalzinho aqui do RJ2, mostrando a importância da educação e como é possível se fazer a diferença em escola pública. Olha só, gente, os alunos de um colégio estadual em Nilópolis estão entre os campeões da Olimpíada Internacional de Matemática. O que é um pontinho no meio da imensidão de casas pobres de Realengo? Pode ser esperança, pode ser vontade, pode ser superação. Seja qual for a definição, ela se aplica a esta adolescente de 19 anos. Vitória Camille mora cercada por áreas de violência, num destino que podia ser parecido com o de outros amigos da mesma idade. A gente, a gente que cresceu com a gente, às vezes a gente fica até muito triste de ver que essas pessoas seguiram caminhos que a gente mais imaginaria, porque a gente brincou na infância, né? E eu queria um caminho diferente daquilo e também quero dar uma vida melhor para minha mãe, né? E eu sei que eu posso ser a pessoa na minha família que vai fazer isso para ela. Mas Vitória escolheu os números e os livros para lutar contra as adversidades. Ela mora em Realengo, no Rio, e veio estudar no projeto Aula Invertida, coordenado pelo professor Fernando Rocha na Escola Estadual Zenóbio da Costa, em Nilópolis. O projeto prepara alunos para aprender a gostar de matemática, mas principalmente para vencer na vida. A Vitória sempre foi a maior promessa da escola, mas durante a pandemia ela deixou de fazer as aulas online. O professor Fernando, preocupado, foi até a casa dela e descobriu que a única renda da família era o salário da mãe, auxiliar de serviços gerais. Pouco dinheiro. Não tinha internet, celular, nem computador. Os colegas então fizeram uma vaquinha e a Vitória voltou para o curso. Ainda bem, ela acaba de ganhar a primeira medalha de ouro da escola numa competição internacional. E não é qualquer uma, não. É a Olimpíada de Matemática da China. E eu já sabia que essa prova não era fácil, né? Era uma prova difícil. Eu tinha conhecimento disso, mas eu tinha conhecimento também de que eu tinha estudado o máximo que eu podia para essa prova. Então, eu estava nervosa, mas deveria confiar no que eu tinha feito o meu máximo para aquela prova. É uma conquista inimaginável e vai ser muito importante para a minha vida, para o meu futuro acadêmico no geral. Eu vejo uma perspectiva de um grande salto na educação, nesses projetos, entendeu? Não só meu, mas tem muito projeto de educação no Brasil inteiro, de professores que fazem também. Então, eu vejo por esse lado. Eu vejo, assim, uma perspectiva de salto na educação pública. Na disputa com concorrentes do mundo inteiro, três outros alunos da escola Zenóbio também receberam medalhas internacionais. Nicolas levou a prata. É a minha paixão. Eu vejo a matemática e quanto mais difícil, mais interessante ela é. E as irmãs Lorena e Letícia ganharam bronze. Para elas, a valorização da escola pública. Isso mostra que a educação, sim, mesmo pública, ela tem um futuro. E vale a pena a gente investir nele, basta a gente querer. É muito orgulho saber que eu posso chegar onde eu quiser com o meu conhecimento, saber que o meu esforço vale a pena e que a educação brasileira pública está chegando aí internacionalmente. As medalhas garantiram à escola convites para outros eventos internacionais em Londres e em Nova York. Para a vitória, o nome dela já resume o futuro. Ela vai aplicar para uma das mais importantes universidades do mundo, a MIT, nos Estados Unidos. As 14 medalhas que a adolescente já tem em Olimpíadas de Matemática vão ajudar a traçar o caminho até lá. Eu sempre sonhei em fazer faculdade no exterior e esse é o caminho que eu quero trilhar. Eu sonho muito com a MIT, que é uma... Eu sempre sonhei em trabalhar com tecnologia e é uma das universidades que mais me chama. Ela ou a Caltech, que eu gosto muito. Uau, MIT. Ó, galerinha, nós aqui do RJ2 estamos muito orgulhosos de você. Educação pública tem saída, sim. Somos filhos de escola pública e estamos aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Boa noite e ótimo fim de semana. Boa noite. Parabéns, pessoal de Nelópolis. Tchau, tchau. Tchau.